E aí pessoal, o seguinte, o Guilherme Silva fez um pedido de uma questão aí da Universidade Federal do Paraná, caiu no vestibular da Universidade Federal do Paraná, em 2011, tá? Eu fiz já essa questão, que tá aí no vídeo, que tá no canal aí, eu fiz de um outro jeito, mas aí ele fez a seguinte pergunta, barato, e como seria essa questão utilizando logaritmos? Tá bom? Então eu vou repetir a questão, utilizando o logaritmo, então, pro Guilherme Silva, tá bom? Guilherme, sei, tá bom, velho? Vamos lá. Diz assim, um importante estudo a respeito de como se processa o esquecimento foi desenvolvido pelo alemão Herman... Herman... Pois então, esse nome que tá aí, tá? Ebbinghaus, enfim. Enfim, no final do século XIX, utilizando métodos experimentais, Herman... Determinou o quê? Dentro de certas condições, o percentual P, então P está em percentual já, tá? Do conhecimento adquirido que uma pessoa retém após T semanas, pode ser aproximado pela fórmula. Aí está a fórmula que o Herman lá deduziu. Bom, sendo que A e B variam de uma pessoa pra outra, né? Se essa fórmula é válida para um certo estudante com A igual a 20 e B igual a 0,5, meio, o tempo necessário para o percentual se reduza a 28%, será D. Vamos lá. Então, vamos começar utilizando, né, pegando essa fórmula que ele nos deu, certo? E fazendo as substituições. Então, vamos lá. No lugar do P, eu coloco 28. No lugar do A, coloco 20. No lugar do B, eu coloco meio. Só que, observe, Guilherme, eu coloquei o meio agora em 1 sobre 2. Em vez de pôr 0,5, 1 sobre 2, dá na mesma, tá? Elevado a T, mais 20. Note que no P eu pus 28, e não 28%, porque o problema, eu disse, o percentual P. O P já está em percentual. Tá legal? Cuidado com isso, tá bom? Bom, vamos fazer as pontinhas de matemática básica aqui, né? É 100 menos 20, dá 80. Então, fica essa expressão. No lugar do 100 menos 20, eu coloco aqui 80. Esse 20 está somando. Cuidado, Guilherme. Ele passa para outro membro, fazendo a operação inversa da adição, que é a subtração. Então, fica 28 menos 20, igual a 80, que multiplica meio elevado a T. 28 menos 20, 8. Igual a 80, que multiplica meio elevado a T. Esse 80 está multiplicando. Ele passa para outro membro, fazendo a operação inversa, que é dividindo. Então, como é que fica? 8 sobre 80, igual a meio elevado a T. Bom, esse 8 sobre 80, dá para eu simplificar tudo por 8. Então, vai ficar um décimo, né? 8 dividido por 8 dá 1, 80 por 8 dá 10. Bom, observe uma curiosidade aqui nesse parênteses, Guilherme. 1 elevado a qualquer número dá 1. E 2 elevado a T? 2 elevado a T. Então, fica assim, né? 1 sobre 10 igual a 1, porque 1 elevado a qualquer número dá 1. 2 sobre T. Bom, esse 2 sobre T está dividindo, passa para lá multiplicando o 1, e esse 10 passa para lá multiplicando esse 1. Então, fica 2T igual a 10. Bom, da outra vez que eu fiz essa questão, Guilherme, eu fiz daí fazendo uma dedução, sem ter que usar logaritmos. Tá legal? Mas, como você pediu para lembrar logaritmos, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte. Lembrando o logaritmo. Lembre-se que a definição do logaritmo é a seguinte. Lugaritmo de B na base A igual a X. Bom, vale a pena você lembrar o seguinte. A definição do logaritmo, basta você lembrar de duas palavrinhas, tá? Eleva e iguala. Não entendeu? Eleva e iguala. Eleva e iguala. Eleva e iguala. Sempre. Assim, ó. Você pega esse A, eleva ao X, e do resultado, você vai igualar ao B. Então, fica A elevado a X, olha aqui, ó. A elevado a X, igual ao B que está lá. Certo? Uma curiosidade. Observe que a base do logaritmo também é a base da equação exponencial. Notou que logaritmo e exponenciais tem tudo a ver, né? Pois são operações inversas, tá? Então, o que acontece? Se a base do logaritmo é a mesma base da exponencial, e aqui eu tenho uma equação exponencial, ó. 2 elevado a T é igual a 10. O 2 é a base. Então, você concorda que se o 2 é a base da exponencial, ele também será a base do logaritmo, tá bom? Então, como é que fica a montagem? Fica assim, ó. Log de 10. Mas que coisa! Eu estou apertando muito aqui, rápido. Log de 10 na base 2 é igual a T. Observe, se você usar a definição do logaritmo, eleva e igual a. Ó, você pega o 2 que está aqui, eleva ao T e iguala ao 10. Voltando para essa expressão. Tá vendo, ó? 2 elevado a T e iguala ao 10. Volta para essa expressão. Bom, então eu cheguei nesse logaritmo agora, então, Guilherme. Nós estamos acostumados a trabalhar com logaritmo na base 10. Ou na base E, a base neperiana. Logaritmo neperiano, tá? São as duas bases que mais aparecem no teu vestibular, tá? Eu vou transformar tudo para a base 10. Até porque o logaritmo de 2 na base 10, ele é bem conhecido, tá? Você trabalha direto no ensino médio. Então, você acaba gravando isso, tá? Mas como é que você faz transformações de base para logaritmos? Você tem que fazer uma fração, tá? E colocar logaritmo em cima e logaritmo embaixo. Como é que fica, então, para a base 10, hein? Então, fica assim, ó. Lugaritmo de 10 na base 10. Quando não escreve nada, Guilherme, subentende-se que seja a base 10, tá? Divididos por logaritmo de 2 na base 10. Então, é só você pegar o 10 e o 2, escrever ambos com logaritmo na mesma base. No caso, a base 10. Tá bom? Bom, o logaritmo de 10 na base 10 vale 1. O logaritmo de um número na mesma base sempre vale 1. Não importa que número seja esse. O logaritmo de um número na mesma base desse número vale 1. Então, fica assim a expressão, ó. Logaritmo de 1 sobre... É, logaritmo de 10 na base 10. 1 sobre... E o logaritmo de 2 na base 10 é aproximadamente 0,3. Bem conhecido isso, tá? Vamos supor que não tivesse essa informação se você não se lembrasse. Provavelmente, no problema, eles dariam um dado no problema, né? Dado, logaritmo de 2 na base 10 igual a 0,3. Tá bom? Então... Aí você vai dividir o 1 por 0,3 e vai resultar em 3,3333, uma dízima periódica. Tá legal? Bom, agora acontece o seguinte. Se o t é o tempo e ele está entre 3,3... Ele é igual a... Aproximadamente 3,333. Você concorda, Guilherme, que passou de 3? Já passou de 3. Então eu poderia tranquilamente escrever o seguinte. Esse t se encontra entre 3 e 4. Ou seja, o t é maior do que 3 e menor do que 4. Mas, cara aí, quem que é o t? Olha lá no anunciado. Anunciado lá, ó. Tô grifando em vermelho. O t não está em semanas? Então a conclusão que você tira é que esse tempo t, para que o percentual se reduza a 28%, ele tem que se encontrar entre a terceira e quarta semana. Então tá lá, ó. O t estará entre a terceira e quarta semana. Beleza? Guilherme, espero que então tenha satisfeito a tua vontade de... Qualquer dúvida você berra aí, tá bom? Um abraço, Guilherme. Tchau!